Bom dia gente, hoje eu vou começar um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, hoje eu vou fazer aqui a semana da faxina e eu já comecei aqui e olha aqui o tanto de lixo que eu já tirei e a minha faxina dessa semana eu tô começando aqui pela parte externa da casa, aqui é o corredor aonde eu já fiz, já dei uma boa limpada aqui, tirei sujeirinha que tava aqui esse corredor aqui ele dá acesso à minha área de serviço e o quintal, então eu já varri todo esse corredor aqui ó e agora eu tô tirando aqui o lixo aqui da garagem, depois que eu limpar tudinho aqui eu já deixei ali também olha a mangueira ligada aqui pra molhar aqui essas plantas que tá bem seca mesmo e aí eu deixo a água correndo aqui ó molhando enquanto eu vou varrendo aqui então hoje a nossa faxina ela vai começar aqui tá gente na parte externa eu vou limpar tudinho aqui já limpei aqui, já limpei aqui como eu falei, aqui nessa parte da área aqui da frente também eu vou dar uma lavada que tem muita poeira, tá precisando de uma boa limpeza, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês aí pra vocês verem que a nossa vida de dona de casa não é nada fácil, né gente? Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Então aqui já tá ok Aqui também já limpei tudo Olha, já tá tudo limpinho, apesar que demora suja, né? Que a rua não é asfaltada Aí aqui gente, já joguei uma água como vocês viram aqui no meu jardim Já limpei tudo aqui, a escada, aqui essa entrada, já tá tudo limpinho essa área aqui Agora a gente vai pra cá E aí E aí E aí Olha gente, como tá ficando limpinho Olha gente, olha aqui Ainda não tá limpo, essa parte aqui já tá toda limpinha A parte aqui Aí tá faltando pra cá Então eu pedi pro meu filho terminar aqui, ó, ele tá terminando, enquanto ele limpa lá Eu vou lavar as grades, eu vou lavar as grades, olha o pico como tá Lavar as grades, lavar as cadeiras, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau